Música Ela atravessou o meu corpão E ela me mostrou o meu sofruto E ela atravessou o meu corpão Ela atravessou e mostrou o meu sofruto Parece que é o amor que brotou em ninguém Ela é linda assim Será que ela gosta de mim? Será que ela é linda assim? Será que ela gosta de mim? Todo seu encanto me levou A meditar estou no canto e sei E ela um dia, quem sabe, esse amor corresponda Quem sabe, esse amor corresponda Eu vivo nas nuvens pensando no amor Eu vivo nas nuvens pensando nesse amor O amor bateu dentro do meu peito O corpo queimado, podendo dar sentido O amor bateu dentro do peito O amor bateu dentro do meu 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 peito Legenda Adriana Zanotto